Uou, galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienígenas e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Ok, 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 galera, pelo visto aqui a minha nave Sayajin acabou de pousar aqui na Terra, perfeito, chegamos, chegamos, chegamos aqui junto com meu amigo ETzinho, né? ETzinho, o seguinte, o que você tá fazendo aí, cabeçudo? Me diz aí, rapaz, ó, fala família, tudo na boa? Já deixaram o like nesse vídeo? Aí, gente, ETzinho pediu, então deixa o likezão aí, porque hoje, simplesmente, a gente vai poder jogar Minecraft, mas a gente pode se transformar em qualquer personagem de Dragon Ball. Olha só que top, né, gente? Só que, bom, pra isso, a gente vai ter que vencer um por um nessa badarosca aqui, velho, que vai ser uma missão ultra difícil, mano. A gente vai ter que vencer, por exemplo, até mesmo o Bills, né? Que é meio que da Serra... da Terra 7, meu Deus, quase me fugiu o nome aqui, ó. Terra 7, gente, aquele ali é um deus da destruição, cara. O cara é mais poderoso que todos, entendeu? E a gente vai ter que vencer ele de alguma forma, né? Mas aí que tá, gente, pra gente começar, assim, tudo mais, a gente precisa encontrar nada mais e nada menos do que um adversário que seja bem fraquinho de começo, né? Que, bom, que pelo menos a gente consiga vencer, ó. Deixa eu ver... Opa, galera, tem Saibamens! Saibamens pode ser legal pra gente tentar batalhar. Vamos descer aqui, ó, gente, ó, porque eu tenho aqui o poder do bambolê, rapaz. Na verdade, é esse negócio aqui, ó, que é uma espécie de... Que é um itenzinho lá que o Goku usa quando ele era pequenininho, entendeu? E que isso aqui, rapaz, a gente consegue arrebentar a cara de qualquer um nessa parada aqui. Relaxa, fi, relaxa, que eu vou me transformar em, literalmente, o personagem do Dragon Ball mais forte aqui hoje, gente. Venha, Saibamens! Eu tenho que tomar cuidado, gente, porque eu não posso deixar o Saibamens chegar perto de mim. Meu Deus do céu, itenzinho, você me guarda aí, fi? Porque, olha só, gente, se o Saibamens, ele encosta em mim, galera, ele consegue explodir. E, bom, explodir não é muito legal, né? Mas, olha só, me transformei, meu, aqui, no primeiro personagem de Dragon Ball, o Saibamens. Ok, galera, vamos ver quais são os poderes do Saibamens aqui, ó. Ele só tem um poder, é, ele só tem um poder, e o único poder que ele tem é detonar. Ok, né, gente, fechou? Bom, já que a gente já tá aqui na primeira forma, meio que, do nosso querido amigo Saibamens, a gente tem que dar uma olhadinha aqui, ó. Obviamente que não dá pra gente enfrentar logo de cara aqui agora o Golden Freezer, meio que não dá pra gente enfrentar o Vegeta na forma de Super Saiyajin Buu, não dá pra gente enfrentar mesmo o Beus, mas talvez o Piccolo D, né, gente? Calaca, vamos ver, será que esse Piccolo aqui é a versão de quando ele luta, é, contra o Goku? Que se for, ele é forte, mas não é tanto assim, entendeu? Vamos, nossa, ele é muito forte, ok, 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 ETzinho da morte mortífera, segura ele aí, rapaz, segura ele aí que eu tô, 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 tô tendo que utilizar aqui, ó, toma, toma, o gravetinho aqui pra arrebentar a cara dele. Uou, galera, conseguimos, velho, conseguimos vencer aqui o próximo, né, que é o que a gente vai fazer pra evoluir. Vamos dar uma olhada aqui, ó, me transformei em Piccolo. Me transformando em Piccolo, família, a gente consegue aqui os itens deles, né, que é meio que a botinha que vai dar armadura pra gente, a calça que vai dar armadura pra gente, e o peitoral que vai dar força e proteção pra gente, galera, ou seja, agora sim, eu tô me tornando meio que um personagem mais poderoso, galera. Bom, já tô na forma de Piccolo, nessa forma de Piccolo aqui, eu consegui também ganhar meio que Ki, eu não ganhei poder do Piccolo, ok, ok, então vou ter que continuar utilizando aqui o poder do Saibamé, mas eu consegui Ki, que é um poder, é, dos personagens do Dragon Ball, né, galera, ó. Tá, vamos ver o seguinte, agora que eu tô nessa forma aqui, eu acho que o próximo que a gente vai ter que enfrentar é o Osaru na forma de Super Saiyajin, galera, sim, por incrível que pareça, é, ele aqui é forte, mas não tão forte quanto o Deus da Destruição, quanto o Goku aqui na versão Super Saiyajin Blue, né, não é tão forte como, por exemplo, o Golden Frieza, ou até mesmo o Cell que tá ali, galera. Vamos ver, talvez ele consiga bater de frente com o Cell, né, vamos ver o seguinte, ó, vamos tentar, então, acabar com nada mais, nada menos do que o Osaru na forma aqui de macacão poderoso Super Saiyajin. Vem, rapaz, ó, toma, 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 rapaz, toma que eu tô usando aqui o meu poder de batalha pra acabar com você, ó, toma, beleza, o bom que parece que a gente tem o poder do Piccolo agora, galera, agora a gente consegue voar, beleza, toma aqui poder e, pum, explosão de Ki, ok, soltei explosão de Ki aqui na cara dele, galera, beleza, beleza, e explosão de Ki, ok, soltei outro, explosão de Ki e venci o Osaru, galera, perfeito, me transformei aqui agora no poderoso Osaru, olha isso aqui, gente, que top, né, bom, infelizmente a animação dele tá bugada, mas eu ganhei mais Ki, galera, e também ganhei um poder novo, que é o poder do Osaru, vamos ver quais são os poderes do Osaru, né, ele solta poder pela boca, então a gente tá soltando aqui uma espécie de Orb pela boca aqui, fechou, e também eu consigo lançar um Rame Kamehameha, talvez, aqui, ó, Kamehameha, Rame Hameha, não sei falar o nome direito, não, Kamehameha, não, não sei, é, o poder aqui, galera, tá, com isso aqui, talvez a gente consiga enfrentar o céu, só que esse céu aqui, galera, é a forma perfeita dele, né, é a última forma, depois que ele meio que absorve Android 17 e 16, né, se eu não me engano, então vamos lá, ó, pum, já chama ele pro fight aqui daquele jeito, utilizando aqui o nosso poder e tudo mais aqui, ó, toma, fi, toma, será que eu consigo voar? Consigo voar, beleza, eu acho que o que deixa a gente voar é a armadura do Piccolo que eu tô usando, mas tudo bem, ó, toma, toma, e fora que a gente tá com muita mais vida já, ó, toma, toma, só no combinho, gente, combamos pra caramba o céu, o céu ali, gente, ó, vamos PVP com ele, nossa, meu Deus do céu, ele dá muito dano, gente, ele dá muito dano, pelo amor de Deus, mas relaxa, velho, relaxa que a gente tá dando aqui, ó, 30 de dano cada batida que a gente dá, e ainda a gente tá aqui com força 2 do Piccolo, então toma, velho, toma, rapaz, pode vir, pode vir, pode vir que a gente vai bater direto na cara do céu, galera, a gente virou, a gente venceu o céu e saiu um parasita de dentro do céu, é, tudo bem, né, ok, eu não entendi, mas tô compreendendo aqui, tá, a questão é a seguinte, por que que eu não dropou item do céu, gente, calma aí, será que eu vou ter que vencer o céu de novo? Pera, 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 eu vou tentar vencer ele com explosão de Ki, ó, vai, poder de Ki, soltando Ki na cara dele, pô, toma Ki na cara dele, beleza, eu tenho que tomar cuidado pra não arrumar a briga com os outros, ali, ó, beleza, e foi, família, eu acho, ah, não, foi não, foi não, foi não, foi, conseguimos, agora sim ganhamos aqui o poder do céu, galera, olha só, me transformei no céu perfeito, haha, molequinho, caraca, vamos tirar então aqui, a gente vai perder alguns poderes, mas a gente também vai ganhar outros poderes, olha só o tanto que eu já fiquei mais forte nessa forma aqui dos céus, eu ganhei resistência 4, que eu não tinha, eu ganhei força 4, velocidade, velocidade 2, jump, boost 2, e também, é, é, eu tô com esse call of the will, o aive aqui, mas não sei o que isso aqui não, né, mas ok, ó, eu também tô com mais poder de Ki agora, olha só, tô com 23 poderes de Ki, e bom, eu também ganhei as habilidades do céu, galera, olha só, eu consigo fazer um poder aqui, ó, muito irado, só se liga, ó, olha o poder que eu consigo fazer aqui do céu, mano, tá, eu consigo jogar aqui uma, é, orb aqui também poderosa, e por último, eu jogo aqui uma espécie de poderzinho da morte mortífera aqui, ó, deixa eu vencer esse carinha aqui, que eu tô muito mais forte agora, sabe, ó, meu Deus do céu, gente, não tem nem graça, velho, ó, seguinte, agora que eu estou aqui com a forma do céu, gente, eu vou precisar meio que tentar me transformar no próximo, e o próximo que eu tenho, que eu vejo aqui, que, bom, não tem nenhum fraco que sobrou, velho, tem o Golden Frieza, que é a forma do Frieza mais poderosa, né, e tudo mais, tem aqui o Vegeta Super Saiyajin Blue, que é muito forte, o Goku Super Saiyajin Blue e o Bills, então, galera, desses quatro que sobra aqui, eu acho que eu vou tentar enfrentar o Golden Frieza, né, vamos lá, gente, ó, vamos tentar aqui bater de frente com o Golden Frieza, não sei se é uma ideia muito da hora, né, de eu tentar, mas tudo bem, né, vamos lá, quem não arrisca não petisca, né, então, toma, toma, vem a Golden Frieza, aqui é o céu, rapaz, pode vir, pode vir, pode vir, toma, toma, nossa, ele é muito forte, gente, ele é muito forte, ele é muito forte, calma, opa, vence, moleque, Golden Frieza me transformando exatamente agora, olha isso aqui, família, vamos tirar aqui os poderes, e a gente vai ver, nossa, dá 19 de, mano, o Piccolo dá 6, só essa parte, aqui dá 19, vamos ver, a bota dá 7, ok, é a mesma coisa, e dá 19, ok, galera, a gente tá evoluindo certo, a gente tá muito mais forte, olha só, a nossa força aumentou, não tá aparecendo aqui no cantinho, mas é porque quando não aparece aqui, significa que é mais de 5 de força, só pra vocês terem uma base, a gente ganhava 4 aqui no céu, né, com o Frieza dourado a gente ganha mais de 5, tranquilo, velho, tranquilão, velho, meu, olha o tanto de vida que a gente tem, galera, acontece a seguinte coisa agora, agora que eu tô com os poderes do Frieza aqui, eu posso, nossa, olha os poderes do Frieza, ok, 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 eu posso utilizar os poderes pra tentar meio que batalhar contra o Vegeta na forma de Super Saiyajin, ai, meu Deus, deu errado o poder, olha aqui, ó, na forma de Super Saiyajin Blue, né, já que os dois aqui tem meio que uma rivalidade aqui, né, o Imperador Frieza versus o Príncipe Saiyajin, olha aqui, ó, toma, velho, tô usando aqui todo o meu poder, vamos desintegrar ele, utilizar aqui, ó, o poder, sai da frente, ô ETzinho maluco, vamos lá, gente, e agora vamos acabar com o Vegeta na forma de Saiyajin Blue, aqui, ó, carregando aqui, vamos lá, e pô, vamos lá, errei, 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 toma, galera, vamos no soco, velho, vamos no soco aqui, ó, vamos no soco, velho, toma, toma, se eu não me engano, é, nessa luta aqui que aconteceu contra o Vegeta e o Frieza, né, eu acho que o Frieza saiu perdendo, né, pro Vegeta, mas, é, eu não sei, eu não sei, ó, porque agora, galera, a gente vai ficar bem mais forte, olha só, mano, a gente vai ter aqui, então, a gente vai perder sete armaduras aqui, mas a gente vai ganhar três e mais sete, então a gente já ficou mais forte já, e aí que tá, ó, agora também a gente vai conseguir colocar aqui, ó, meio que a outra roupa do Vegeta, e a gente tá bem poderoso, velho, essa roupa aqui não deixa ele tão poderoso assim, porque falta, meio que, o cabelo, né, galera, o cabelo falta pro, pro Vegeta, só que o cabelo, eu não sei porque a parte de cima dessas armaduras crash, então não dá pra gente ficar, tipo, com a força total aqui do Vegeta, mas olha só, gente, além da gente conseguir aqui, ó, bastante Ki, a gente também ganhou os poderes do Vegeta, mano, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, eu consigo soltar um Prismatic Spray, não sei o que que é isso não, mas tudo bem, vamos testar, eu consigo soltar aqui também o Arcade Beam, olha aqui que top, galera, é uns poderes da hora, consigo aqui, ó, o poder aqui e também esse outro poder, nossa, até agora é o personagem do Dragon Ball que tem mais poder aqui no Minecraft, né, fechou, agora a gente vai ter que bater de frente com o Goku Zero, o Goku Zero, vem, Goku, vamos testar esse poder aqui, meu Deus, nossa, eu joguei 15 poderes de uma vez, Toma, nossa, que poder brabo, galera, olha isso aqui, bum, é a porra, é a, nossa, eu puxo, meu Deus, corre, gente, corre que eu puxei o Bills ali, não aguento com o Bills ainda não, cara, esse aqui é o poder do Super Saiyajin Blue, tá, olha só, toma, a gente consegue soltar vários poderes de uma vez, utilizando aqui, ó, esse poder, ó, mano, na verdade eu vou ficar aqui, ó, vou mirar assim, ó, pra baixo, ó, bum, olha isso, velho, tá, agora eu vou utilizar aqui, ó, o Arcade Beam, toma, Arcade Beam, gente, ok, ok, eu preciso vencer, no caso, o do meio aqui, gente, ó, que é o... Ai, 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 o V, o Goku, o Goku, o Goku, o Goku, o Goku, toma, toma, vem, Goku, vem, Goku, cara, eu tenho que vencer você logo, porque depois eu vou ter que ser vencido aqui pra bater de frente com o Bills aqui, mano a mano, cara, eu quero vencer o Bills mano a mano, utilizando só o poder do, do, do Goku, entendeu, vamos lá, ó, toma, toma, a gente vai lutar contra o Deus da Destruição, velho, é tipo um treinamento, entendeu, pra ele assim, mas, mas, pra nós é, pra nós é, é isso, entendeu, olha só, ele cansou ali de brigar comigo, e agora a gente consegue vencer, possivelmente aqui, o Goku na forma de Super Saiyajin Blue, velho, Ok, galera, finalmente conseguimos vencer ele aqui, velho, me transformando assim em Goku Super Saiyajin, é, poderosamente poderoso, Blue, ok, vamos lá, gente, coloca aqui a armadura, coloca aqui e coloca aqui, ó, o caso do, do Goku é a mesma coisa do Vegeta, só pra vocês terem uma base, eu precisava do, do cabelinho dele pra ficar muito poderoso, mas, não, não conseguimos, ok, galera, ai, eu poderia ter usado o poder de Ki, né, velho, mosquei, gente, ó, mas eu ganhei aqui os poderes do Vegeta, vamos ver, do Goku, na verdade, vamos ver os poderes do Goku, eu consigo soltar um poder celestial ali, muito louco, eu consigo soltar aqui um raio da purificação, eu consigo também soltar esse Prisma, nossa, velho, que louco aqui esse poder aqui, na moral, curti muito, e também consigo soltar aqui um poder e tudo mais, mais poderoso, né, tem algumas diferenças, gente, algumas diferenças, porque agora a gente vai ter que batalhar contra o Deus da Destruição, Bios, então, a gente vai precisar de todo o nosso poder, né, querendo ou não, o Bios, ele pode destruir o nosso mundo aqui, se eu quiser, tranquilamente, velho, a nossa realidade aqui, ele pode, literalmente, acabar com a gente com maior facilidade possível, velho, toma, toma, vamos utilizar, velho, já vou ter que usar o Ki aqui, galera, toma, poder de Ki na cara do Bios, gente, vai que eu não soco com ele, vem, toma, 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 beleza, 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 ok, vamos voar aqui, ó, bom, pra mostrar que a gente é poderoso e carregar o nosso Ki no máximo, pra soltar aqui na cara dele, ó, toma, Bios, beleza, gente, beleza, 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 toma, Bios, ok, toma, Bios, nossa, combado, tá sendo combado ali com poder, gente, toma, vencemos o poderoso Bios, galera, me tornando assim o ser mais poderoso do Dragon Ball aqui no Minecraft, vamos colocar aqui a roupa do Bios, só pra não ter uma base da força aqui, galera, a roupa de um Deus da Destruição, vamos ver, ó, a gente consegue colocar, nossa, só a calça dele já dá exatos 10 de segurança aqui pra nós, de defesa, meu Deus, o peitoral dá 5, 15, na verdade, ok, ok, e a bota dá 4, aí faltou capacete também, mano, olha isso, galera, a gente ficou com mais vida do que a gente tinha, só pra vocês terem uma base, velho, a gente consegue regenerar a nossa vida e a gente ficou muito forte, vamos só dar uma olhada aqui o que o Bios pode causar, galera, eu posso meio que soltar aqui, ah, eu posso criar um buraco negro, é óbvio que eu consigo criar um buraco negro, né, que não vai passar nem o poder da luz pra vocês terem uma base, ok, 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 ó, eu consigo aqui trazer um meteoro pra destruir o mundo, se eu quiser, eu consigo também meio que criar o Amagerdon, querendo ou não a destruição, né, e tudo mais, olha só, eu consigo aqui também jogar um poder que vai atingir todo mundo com o poder de raio, velho, e por último, eu consigo deixar tudo lento, galera, e aí, combate, ó, poder de ki, velho, caraca, maluco, olha isso, que coisa mais top, galera, deixa eu tentar usar só um poder aqui, eu quero ver o que acontece, eu... nossa, gente, olha isso aqui, velho, olha o tanto de cara que eu acertei, velho, com esse poder aqui, esse poder é muito da hora, velho, esse poder é muito da hora, gente, que top, velho, ó, chega aqui, ó, e... bum, joga tudo que é poder, velho, que coisa irada, velho, mas, gente, seguinte, ainda faltou também esse poder aqui, ó, que é o poder mais forte que o Bills tem, né, que é o poder de... é o poder do Bills, olha só, que é o poder de destruir o planeta, né, ó, a gente literalmente consegue quebrar aqui, ó, todo o planeta, caraca, gente, consegui me transformar, então, no ser personagem aqui, um ser mais forte, meio que... do... do... da região aqui, velho, me tornei muito forte mesmo, velho, então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aí no canal, e também comentar aqui qual que é o próximo mobs que vocês querem que eu me transforma aqui, tá bom? Também não esquece de comentar o emoji do Tzinho, e é isso, um forte abraço, e é nóis, falou e fui!